Olá pessoal, eu sou o Renato de Alencar, chefe de confeitaria do resort Costão do Santinho e venho aqui para vocês hoje trazer a receita do nosso emprenê de pistache com frutas do bosque. Venha comigo no passo a passo junto com a padaria 2000. Vamos lá, vamos dar início a receita de daquase, tenho aqui com vocês 250 gramas de clara, vamos colocar ela batendo inicialmente até dar ponto em neve, vamos bater ela por 3 minutos. Depois de ter dado ponto em neve, vamos acrescentar 50 gramas de açúcar e deixar bater por mais 2 minutos. Dando continuidade a nossa receita, vamos acrescentar 250 gramas de farinha de amenas da Bela, 200 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de farinha de trigo, isso, vamos mexer bem lentamente. Agora acrescentaremos as clara em neve, pode-se utilizar também para misturar um fouet. E por último acrescentaremos 50 gramas de pasta de pistache da Bela. E se dando continuidade, vamos acrescentar a nossa daquase no ar 15 por 25. Vamos levar ao forno a temperatura de 180 graus. No forno turbo, pode estar assando entre 15 e 18 minutos. No forno ao lastro, pode estar assando entre 13 e 15 minutos a 180 graus. Dando continuidade a nossa receita, vamos fazer agora as frutas vermelhas, a palé, que vai o recheio na parte de dentro, colocando a água com a gulcose. 75 ml de água para 75 gramas de gulcose. Acrescentaremos 200 gramas de açúcar refinado. Deixe ela engrossar um pouco e no final colocaremos as frutas vermelhas. Após a nossa calda atingir a temperatura de 110 graus, vamos acrescentar as frutas vermelhas do bosque, da marca da Bela. Utilizando 150 gramas de framboesa, 150 gramas de amora, 150 gramas de mirtilo. Após acrescentar as frutas vermelhas, desligue o fogo, deixe o fogo baixo. Adicione 20 gramas de gelatina em color. E leve para gelar. Dando continuidade a nossa receita, vamos fazer o mousse de pistache com chocolate branco. Temos aqui 200 gramas de chocolate branco. Vamos acrescentar 200 gramas de creme de leite já aquecido. 20 gramas de pasta de pistache da Bela. Agora vamos acrescentar 300 gramas de chantilly já batidos. E por último, 20 gramas de gelatina dissolvida em água. Dando continuidade a nossa entremer, vamos à montagem. Primeiro a gente vai colocar uma camada fina embaixo. Depois a gente vai colocar a palé junto. Mais a segunda etapa do mousse. Depois a da quase. E finalizando com mousse. E na utilização, a 18 centímetros. Vamos levar para gelar por uma hora. Agora dando início a nossa glaçagem, a gente vai utilizar 250 gramas de geleia de brine com pectina. 200 gramas de gulcose já dissolvida em água. 200 gramas de açúcar. E vamos deixar engrossar até dar ponto de fio. Atingindo seu ponto fio. Vamos desligar o fogo. E adicionar os outros ingredientes. 150 gramas de leite condensado. 300 gramas de chocolate. Mexendo até que o chocolate derreta por completo, bem devagar. Vamos adicionar 20 gramas de gelatina vermelha. Já dissolvida em 120 ml de água. E por último, vamos adicionar o corante de sua preferência. Aqui eu vou estar utilizando o vermelho. Agora vamos dar início a finalização. Vamos mixar a nossa glaçagem. Vamos aguardar mais alguns instantes, enquanto abaixa a temperatura, para glanciarmos a nossa entremer. Vamos lá. Já que com a nossa glaçagem a temperatura de 33 graus, vamos banhar a nossa entremer. Vamos deixar um pouquinho para escorrer todo o excesso e logo finalizaremos. Bom pessoal, está aqui finalizado o nosso entremer com pistache com fruta do bosque. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Vejo vocês na Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau.